Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Rússia volta a aprovar lei contra informações falsas sobre guerra. Os deputados russos aprovaram nesta terça-feira, 22, uma lei que prevê duras sanções para punir as informações falsas sobre as ações da Rússia no exterior, no marco de medidas impostas para controlar a informação sobre a ofensiva na Ucrânia. A lei está destinada a completar a que foi adotada no início de março, que prevê até 15 anos de prisão pela publicação de informações falsas sobre o exército russo. O texto, adotado na terceira leitura, sanciona a difusão pública de informações deliberadamente falsas sobre atividades dos órgãos do Estado russo fora do território russo, segundo um comunicado do parlamento. A lei contempla a pena de até três anos de prisão, ou de até cinco se for uma atividade em grupo, por um abuso de posição oficial, uma criação artificial de provas, ou se o ato está motivado pelo ódio, ou pela hostilidade política, ideológica, racial, nacional ou religiosa. A pena prevista pode ser ampliada para até 15 anos de prisão, se as informações falsas gerarem consequências graves. O projeto de lei, que entrará em vigor quando o presidente Vladimir Putin o aprovar, inclui também sanções de até cinco anos de prisão para as ações públicas que busquem desacreditar o exercício de seus poderes, por parte dos órgãos do Estado russo fora do território. Desde o início da ofensiva na Ucrânia, em 24 de fevereiro, a Rússia vetou vários jornais locais e estrangeiros às redes sociais Facebook, Instagram e Twitter no território. O grupo americano Meta, empresa matriz do Facebook, foi classificado de extremista. Ao menos três pessoas que publicaram mensagens na internet contra o conflito já estão sendo processadas por esse motivo.